Martellotti parabeniza time após vitória contra Retro, descubra o que ele falou. Mas, antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o like. Vamos à notícia agora. Depois da classificação heroica diante do Retro na Arena de Pernambuco, o treinador fez questão de enaltecer a força do time. De acordo com a avaliação de Martellotti, o resultado positivo fortalece ainda mais os jogadores e comprova a qualidade do grupo para a sequência decisiva da competição. Tueri também lembrou da importância do primeiro jogo no Arruda e do apoio da torcida. Primeiro, parabenizar o grupo de jogadores. Eu acho que eles foram os guerreiros da noite e mereceram a classificação pelo que fizeram não só no jogo de hoje. Para nós foi muito importante a maneira que saímos de campo do Arruda e hoje foi mais uma prova de que esse grupo tem capacidade e condições de brigar. É lógico que nunca vai ser fácil, para o Santa Cruz nunca foi, então o coração tem que ser forte e estar preparado, disse Martellotti. Agora, o Santa Cruz vai se preparar para enfrentar o Tocantinópolis nas oitavas de final da Série D. Por ter tido uma campanha pior na primeira fase da competição, o Tricolor disputa o primeiro jogo no Arruda, enquanto a vaga para as quartas de final será decidida fora de casa. A partir de agora é avaliar o nosso próximo adversário. O Santa Cruz é um time grande e eu tenho certeza que vai ter muito respeito pelo outro lado. Agora vai ser uma disputa diferente e temos que fazer valer ainda mais o nosso mando de campo, disse. Então, o que você achou do jogo? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, confira os outros vídeos e inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades do Santa Cruz. Deixe aqui nos comentários. Deixe aqui nos comentários. E aí Deixe aqui nos comentários. A CIDADE NO BRASIL